Luto no mundo do esporte. A maratonista ugandesa Rebecca Sheptegei morreu nessa quinta-feira, quatro dias depois de ter sido queimada em casa pelo namorado. A atleta de 33 anos disputou a maratona nos Jogos Olímpicos de Paris em agosto. Ela teve ferimentos que cobriam a maior parte do corpo, o que levou à falência de múltiplos órgãos, de acordo com a equipe médica. Um boletim médico consultado pela AFP indica que o suspeito, identificado como Dixon Endiema Marangache, invadiu no domingo a propriedade da Rebecca quando ela estava na igreja com as filhas. Quando elas voltaram para casa, o suspeito jogou gasolina no corpo dela e atiou fogo na frente das filhas, de 9 e 11 anos. O boletim policial apresenta Rebecca e Dixon como um casal que constantemente tinha discussões familiares. De acordo com o pai da vítima, o ataque começou por uma disputa sobre um terreno comprado recentemente. E aí Legenda Adriana Zanotto